Muito bem, nós estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal aqui de breves. Nesse momento eu estou aqui com o vereador Enaldo Aguiar. Vereador, vou pedir para que o senhor resume para a gente um pouquinho do que foi pautado hoje na sessão da Câmara. Nós tivemos aí alguns requerimentos aprovados e outros apresentados que deverá ser pautado amanhã, solicitando aí do governo algumas políticas públicas que a gente infelizmente fica a desejar e a gente fica aqui cobrando, a Câmara fica cobrando para que as coisas aconteçam. Tanto faz na área da saúde, da educação, as informações que chegam. Algumas escolas, como a escola aqui do Tauau, que já está praticamente duas semanas sem ter aula por falta de transporte. E assim, eles outros problemas que a sociedade nos traz e que são discutidos aqui, encaminhados através de solicitação, de requerimento, de pedido de informação. Então a sessão hoje se resumiu a isso, não tivemos nenhum projeto de lei nesse momento para ser debatido. Temos alguns tramitando na casa que a lei demora um pouco mais para ficar pronta para vir para o plenário. Então a gente estivemos aí e amanhã a gente vai ter a votação dos requerimentos que foram apresentados hoje, do qual nós temos aí duas matérias. É importante lembrar sempre, ressaltar essa importância da comunidade brevência participar das sessões, não é, vereador? Com certeza. É importante que a comunidade acompanhe o trabalho da Câmara, o trabalho do vereador individualmente, para ver o que está sendo debatido, o que está sendo encaminhado. Aqui realmente é a casa do debate político do município, onde as coisas são encaminhadas, são solicitadas. E a gente precisa ter essas informações, a sociedade precisa ter essas informações. É importante o trabalho de vocês que cobrem aqui as sessões, para que as pessoas possam realmente ter informação, pelo menos naquilo que a imprensa divulga, mas que se a sociedade vier a participar, ela vai ter a informação de que realmente está acontecendo aqui, quem realmente está debatendo os interesses públicos, quem realmente está buscando a melhoria dos serviços públicos para a sociedade. É bem verdade que hoje as redes sociais têm um alcance muito grande, mas ainda a gente, vamos dizer assim, é pouco amador ainda nessas divulgações, e afinal de contas a gente precisa realmente que as pessoas acompanhem de forma presencial. Muito bem, a gente agradece aqui o vereador Enaldo Aguiar pelo breve resumo, e amanhã nossa equipe estará novamente acompanhando e trazendo todos os detalhes para vocês dentro da programação da Marajó TV. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado.